A primeira etapa em linha da 76ª Volta a Portugal em Bicicleta começou em Lousada, com a partida simbólica na Avenida Senhor dos Aflitos. Lousada já esteve presente o ano passado, proporcionou-nos um palco fantástico. As expectativas este ano eram elevadas novamente, mas com o conforto de saber que temos autarcas que são extremamente profissionais. Este é um evento que, nomeadamente, no Conselho na Abertente de Segurança. O grau de exigência é elevado e aí os nossos parceiros autarcas desenvolveram um trabalho fantástico. Eu sempre com satisfação quando reconhecem o nosso trabalho e, portanto, esta prova merece da nossa parte todo o carinho e, portanto, quando acolhemos este projeto, naturalmente, temos que dar o contributo para que tudo corra bem. Portanto, fico satisfeito se é esse o reporte que a organização lhe deu e, portanto, hoje é um dia marcante para o Conselho, porque temos aqui uma das principais provas desportivas em termos nacionais. Em direção à Maia, a caravana teve um percurso de 183,5 km. Na prova rainha do calendário nacional, competem 140 corredores e esta é, para alguns, uma prova especial. A expectativa da Elian Tarte é lutar pela vitória na volta a Portugal. Por intermédio de dois ciclistas nós temos mais capacidades para isso, que é o Edgar Pinto e o Hugo Sabido. As expectativas a níveis pessoais, no fundo, é desfrutar de uma volta a Portugal, depois de 10 anos afastada, de uma forma diferente em relação àquelas 10 que eu fiz anteriormente em que era um candidato a ganhar a volta. Este ano não o sou, longe disso, ontem já perdi 50 segundos, ou o que é que foi. Portanto, é desfrutar e ajudar a equipa e, no fundo, a despedir-me da volta a Portugal, uma coisa que eu não tive oportunidade, em 2004, quando saí por questões de saúde. Portanto, eu não pude fazer esta despedida e espero fazê-la este ano. A volta com quase 87 anos é, hoje em dia, muito mais do que uma corrida de bicicletas. Apesar de hoje ser um grande evento sociodesportivo, que cria espaços como este nas partidas, que cria zonas de animação, onde, habitualmente, as pessoas ainda levam o boné, a t-shirt das diferentes marcas, que são os grandes parceiros da prova e que continuam, ou pelo menos permitem que este evento tenha continuidade. Portanto, a volta é muito mais que uma corrida de bicicletas. Inicialmente, nos primórdios, quase que bastava um risco no chão para a partida, um risco no chão para a chegada e o público fazia o resto. Gosto de ver a volta a Portugal e, como estou em casa, aproveitei de bicar. Em vez de ver na televisão, hoje vejo. É vim aqui ao vivo. É um adepto fervoroso. Não sou fervoroso, mas gosto. Esta festa hoje está bonita, por primeiro que é a volta. Segundo o homem, temos cá o verão total, não é lá em baixo. Há uma aglomerada de pessoas que estão a dar uma imagem bonita aqui à Vila Bolsaba, que dizem que é pequena, a televisão diz que é pequena, mas não é tão pequena, tão segredo, há mil habitantes. No fundo, projetar o Conselho, como sabe, é uma prova, uma modalidade, aliás, que tem muitos simpatizantes, não só aqui no Conselho, mas fora dele, e traz sempre associado também um programa televisivo. E, portanto, é importantíssimo para nós projetarmos o Conselho, dar-lhe visibilidade. A volta a Portugal termina em Lisboa, a 10 de agosto, depois de 1613 quilómetros de competição.